Alô Mato Grosso do Sul, alô Campo Grande, alô Fátima do Sul, Culturama, alô minha terra querida, as moreminhas, o bairro onde eu moro. Quero falar para vocês que nesse momento estou aqui na liderança do PSD aqui em Brasília. E é claro, logo mais vou assumir o mandato de deputado federal. Um mandato que é do povo, um mandato que é seu. Esse mandato a gente vai usar esse espaço de poder para poder levar os nossos projetos, levar as nossas ideias e é claro, defender a nossa população. Estamos firmes com o propósito de fazer um dos melhores mandatos que você já viu. Pode contar, Júnior Coringa, deputado federal do PSD, aqui vai trabalhar firme por vocês.